bom então pessoal falando a respeito de trabalhar cruzando marcha reduzir essas coisas ó tô indo aqui em quarto ó ó botão para baixo eu tava eu estava agora ó reduz normal que eu estava em quarta ele caiu de 1500 eu já ponho marcha eu gosto de trabalhar ó tá vazio ó fiz uma parte da quarta eu gosto de trabalhar cruzando marcha aí as vezes eu não fico cruzando até primeiro segundo mas esse eu cruzo lá ó continua acelerando ó tirei o pé do acelerador deu um tapinha na embreagem outro tapinha no acelerador passou a marcha é simples ó vou passar no quebra mola ó vou reduzir no diferencial ó tem gente que fala que essa reduzida é fria é só saber usar quebrar com sabedoria pessoal passei no quebra-mola aqui tá vendo ó olha 1500 ó limpei botão para cima dá um tapinha na aceleração assim ó quer ver de novo aqui ó vou passar no quebra-mola então vou ter que reduzir ó botão para baixo faz aquele barulhinho que faz lá pessoal faz mais mesmo ele não pode ficar enroscar lá fazendo direto ó lá ó quer ver ó botão para cima pisei na embreagem de uma picotar no acelerador ela passa pessoal com mais facilidade não fica enroscando tá certo e olha o RPM entre 1500 e 2000 tá certo trabalhar dentro da faixa verde é interessante para economia de combustível é pessoal mais um macete aí tá ligado é isso aí aí ó vou passar aqui no quebra-mola de novo presta atenção ó baixou o botão já baixei tá vendo pisei na embreagem faço um tempinho ó agora espero RPM dele subir um pouquinho lá passou de 1500 ó lá tá beirando 2000 já ó botão para cima piso na embreagem dou uma picotada no acelerador lá ó mantenho ele aí ó acima entre 1500 e 2000 olha pessoal o caminhão não perde a inércia tanto vazio como carregado como que é fria trabalhar com o caminhão reduzido pessoal cruzando marcha lá vou passar no quebra-mola de novo repare ó botão para baixo pisei na embreagem deu um tempinho lá ele caiu é normal tá em quarto ó tá vendo ó cheguei no 2000 no 1500 de novo ó vou passar no quebra-mola ó ele deu outro caidinha agora ó vou fazer a curvinha aqui ó seta seta zicão não vem ninguém não vem nenhum arma vem vindo a moto aí parei parei aí já de uma reduzidinha aqui para terceira certo limpei couro no bruto pessoal é simples não tem é não tem novidade tá certo se não fizer no tempo certo ela fica enroscando fazendo esse barulho fake você já deve ter ouvido por aí tá certo é essencial pessoal eu gosto tá certo eu gosto